E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises dos jogos da Série B que acontecem nesse sábado, dia 8 de agosto de 2020, beleza? Antes de eu passar a análise para vocês, deixa o gostei no vídeo, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito, ative as notificações também, porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhum conteúdo aqui do canal. Essas são as análises da Série B e da Série A eu trouxe em outro vídeo, você pode ver aí no canal, você clica aqui no nome e aí os caras você vai ter acesso aos outros vídeos do canal, beleza? Vamos lá então, começando aqui pelo jogo do Juventude contra o CRB, 11 horas, nem sei se vai dar tempo de compartilhar minha análise dessa partida com vocês, mas deixa eu ver aqui as minhas planilhas. Esse jogo do CRB contra o Juventude, eu estava analisando ali, eu tinha visto um certo valor para o lado do CRB, o CRB acabou de ser campeão alagoano, fez boas contratações para essa temporada, o Juventude está chegando agora da Série C, até no Campeonato Gaúcho não estava muito bem, mas parece que voltou bem agora com a contratação do técnico pintado, nessa reta final, conseguiu fazer bons jogos, eu gostei de ver as mudanças que aconteceram no time do Juventude, mas para esse jogo em específico o CRB está muito desfalcado, são quatro titulares que não vão para a partida, então se eu estava vendo o valor para o lado do CRB, esse valor foi perdido porque eu não vou apostar no CRB tão desfalcado assim, por conta do desgaste físico aí, o técnico acabou fazendo algumas substituições, então acredito aqui no confronto bem equilibrado e que as odds estão bem justas no momento, então por isso que eu não vou fazer nada nesse confronto. E agora nos jogos das 16 horas, nós temos aqui o Operário contra o Figueirense, vou tentar adiantar as análises para soltar o mais rápido para vocês, e o Operário na temporada passada ficou na décima colocação, estava chegando na Série C, fez uma boa Série B, uma competição regular, até que ficou no meio da tabela, e o Figueirense é um time que tem uma certa tradição, geralmente briga na parte de cima da tabela, mas no ano passado sofreu com alguns problemas internos, financeiros principalmente, e com o apoio da sua torcida conseguiu dar a volta por cima e escapar do rebaixamento. E aí nós temos essa partida, parece que o Figueirense continua com aqueles problemas internos, continua com aqueles problemas financeiros, mas ainda assim eu vejo um duelo equilibrado, e nós temos aqui as odds, entregando até um valor para o lado do Figueirense no handicap mais 0.25 com a de baixa, mas ainda assim eu acho interessante, não vejo o Operário vencendo essa partida com facilidade, ele pode até vencer, mas eu vejo um jogo equilibrado. E aí o handicap mais 0.25 para o lado do Figueirense, é onde eu vejo o valor, é a minha primeira sugestão de aposta aqui com vocês, deixo a sugestão aí com a unidade, Figueirense mais 0.25, beleza? No jogo do Havaí contra o Náutico, o Náutico tem algumas mudanças aí, o Eric parece que vai para o banco, a nova contradição vai entrar no lugar dele, no setor defensivo também tem algumas mudanças em relação ao time que foi eliminado lá no campeonato pernambucano, e do lado do Havaí, o Havaí continua sendo o mesmo, só que com algumas contratações a mais que acabaram de chegar aí, então eu vejo o time do Havaí brigando na parte de cima da tabela, enquanto que o Náutico eu vejo brigando ali na metade da tabela. Então para esse jogo, o Havaí jogando em casa, eu vejo um certo valor para a vitória dele, acredito que o Havaí pode estar vencendo essa partida, e nós temos uma cotação de 2 aí para a vitória do Havaí, é minha primeira sugestão de aposta, é minha segunda sugestão de aposta para vocês, beleza? No jogo do Cruzeiro contra o Botafogo, o Cruzeiro é um time muito tradicional que vem disputar a Série B, e já começa com 6 pontos a menos, uma decisão da FIFA lá, que tirou 6 pontos do Cruzeiro nessa Série B. O time que ele contratou não é um time de Série A, que a gente pode dizer, ah, esse elenco aqui era para estar disputando a Série A, não, é um time com nível da Série B, até porque o Cruzeiro, ele está sofrendo muito financeiramente, então fez um elenco um pouco abaixo, né, mas acredito que na Série B ele possa brigar na parte de cima, e tem um confronto aqui contra o Botafogo, que é um time também que sofre muito com os problemas financeiros, problemas internos, até antes da pandemia parece que ele ia ser rebaixado o Campeonato Paulista, mas conseguiu dar a volta por cima, perdeu apenas um jogo depois do retorno da pandemia ali no Campeonato Paulista, foi eliminado somente para o Bragantino nos pênaltis, no troféu interior, que foi o campeão, né, o Bragantino, e para esse jogo aqui eu vejo um favoritismo do Cruzeiro, né, a linha do jogo está no menos 1, eu vou pegar essa linha, né, por mais que muita gente não acredita que tenha valor, que seja interessante, mas a minha precificação bateu aqui em menos 1, e essa é a minha sugestão de aposta também, beleza? Menos 1, com áudio acima de 2. No jogo do Vitória contra o Sampaio Correia, o Sampaio Correia de volta aí depois de muitos anos, né, fora da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória no ano passado sofreu alguns problemas, mas está de volta aí com um elenco que, no meu ponto de vista, é competitivo, o que sofre um pouco é a questão do treinador, né, que não tem tanta experiência, mas o Léo Ceará ali no ataque é um cara muito matador, gosto muito dele, e é o atacante do time do Vitória, que enfrenta aí na sua primeira rodada o time do Sampaio Correia, que eu acredito, no meu ponto de vista, o Sampaio Correia vai brigar na parte baixa da tabela, o elenco não é muito competitivo, apesar de ter um bom treinador, mas tem toda aquela questão do financeiro também, né, que atrapalha, e eu vejo o Vitória vencendo essa partida, a linha que eu precifiquei foi o menos 0,75, o mercado está oferecendo o menos 0,5, a 1,80, então deixo essa sugestão de aposta para vocês também, beleza, galera? E esses últimos jogos aqui, né, Ponte Preto e América, CSA e Guarani, no momento que eu estou gravando esse vídeo, as casas de apostas ainda não disponibilizaram, a 8bet ainda não abriu esses jogos, então não tem como eu passar a sugestão de aposta para vocês, eu vejo os jogos bem equilibrados, talvez até uma leve vantagem aqui para o CSA nesse confronto, e uma leve vantagem para o América, mas a gente não sabe como é que vão vir as odds, então eu prefiro ficar de fora, beleza, galera? É basicamente isso, essas são as minhas análises, se vocês têm dúvidas ou sugestões, deixam nos comentários, lembra-se de compartilhar esse vídeo com o seu amigo apostador que tem dificuldade de analisar os jogos, e também se vocês ainda têm dúvida, né, sobre uma boa casa de apostas para realizar suas apostas, o link aqui na descrição vai te redirecionar para um 8bet, se você ainda não tiver conta, se cadastra, aproveita o bônus, primeiro depósito, e aproveita aí uma boa casa de apostas com boas odds, bom suporte, facilidade no depósito, saque e tudo mais, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!